Eu era vice-presidente do presidente Bolsonaro, então comentar, dizer se foi certo ou errada a saída dele, para mim não seria ético. Então, prefiro me reservar, não comentar. O senhor nunca mais falou com o Bolsonaro? Não, não nos falamos mais. O último contato que eu tive foi quando ele estava indo para o aeroporto e ele me mandou uma mensagem de WhatsApp pedindo para assinar uns decretos que depois eu fui execrado porque assinei. Mas assinei, dentro da lealdade, caracteriza o nosso... Quais eram os decretos? Desculpa, o senhor puder me recordar. Tinha três nomeações de adidos da Receita Federal, que depois foram todos cancelados, e os decretos que eram de... na área de impostos, que estavam previstos na LOA e que eu assinei. Dois já foram cancelados, mas um ainda está valendo. E sobre a Michele? Bom, então, voltando, foi a última comunicação com o presidente. Agora, lançar a candidatura desse presente momento, eu acho extremamente prematuro, né? Vamos... ainda tem muita espuma nesse chup. Então, vamos deixar esse governo apresentar aí o que ele quer apresentar. Vamos ver se ele vai ser bem cedido, se não vai ser bem cedido. E vamos ver quem, no momento aprazado, será aquela pessoa que terá condições de enfrentar o candidato da situação. O senhor vê na Michele essa possibilidade? Aliás, pode até comparar a possibilidade dela com a do Tarcísio de Freitas e até a do senhor. Olha, Thales, eu vejo hoje que a liderança existente ainda nessa hóstia, nesse grupo da direita, é do presidente Bolsonaro. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam por ele. Então, isso é uma realidade. Então, ele tem essa liderança. Então, vamos aguardar aí essa... Os nomes citados, acho que o Tarcísio, realmente, dependendo aí, obviamente, do desempenho que ele tiver em São Paulo, que eu, conhecendo a competência dele, julgo que ele terá um desempenho muito bom, ele poderá se cacifrar ou poderá aguardar para um futuro mais à frente, já que ele é um cara bem novo ainda. O senhor falou da relação com o Bolsonaro, o último contato foi ali, então, dia 30 de dezembro, aproximadamente. No dia 31, o senhor convocou a cadeia nacional de rádio e televisão, fez uma mensagem em que defendeu ali as Forças Armadas, fez críticas aos três poderes e uma série de críticas também veladas ao presidente Bolsonaro. Não citou nominalmente ele, mas estava dizendo ali uma questão de lideranças que ajudaram a estimular o cenário de caos. É, assim, eu queria entender, qual foi a sua intenção naquele momento, né, de usar... O senhor estava em presidente e exercício, então, usar o cargo de presidente no último dia do ano para fazer essa mensagem. E se o senhor acha que o presidente Bolsonaro, porque foi o discurso de alguns bolsonaristas, se o senhor acha que o presidente Bolsonaro o considerou um traidor? E se o senhor, de alguma forma, traiu o presidente Bolsonaro nessa situação? É, absoluto, né, eu acho que a pessoa que interpretar e olhar o que eu pus, as três grandes mensagens que eu coloquei naquele discurso, vai entender. Em primeiro lugar, eu considerei que era a minha responsabilidade defender o nosso governo. Nosso governo não estava sendo defendido. Nosso governo fez coisas maravilhosas, como todo governo teve erros, obviamente, mas tem coisas maravilhosas. Então, procurei mostrar, né, os dados econômicos, né, os avanços que houveram ao longo do nosso governo, defender as nossas forças armadas, que estavam sendo tão atacadas por ambos os lados naquele momento, né, e também expressar para aquela população que estava nas ruas que compreendesse, né, que o comunismo não seria instalado no dia 1º de janeiro no Brasil, né, conforme vinha circulando aí pelas redes sociais. O que ia começar era um novo governo, mas o regime se manteria o mesmo. Então, essa foi a minha intenção.